Algumas modestas sugestões a um futuro governante honesto. Olavo de Carvalho, 14 de março de 2015. 1. Diz regulamente por completo a educação, reduzindo o Ministério à função de responsável pelos exames finais em todos os níveis. 2. Corte todo o financiamento estatal a movimentos sociais. Movimentos sociais que não conseguem apoio financeiro suficiente na própria sociedade que dizem representar não são sociais. 3. Corte todo o subsídio estatal a empreendimentos culturais de natureza comercial, que se não podem financiar-se a si mesmos não têm o direito de existir. 4. Cobre, a peso de ouro, a ocupação de territórios indígenas por organizações internacionais. 5. Reduz o parlamento a 200 deputados e 60 senadores, cortando seus vencimentos pela metade. 6. Aplique o dinheiro poupado em grandes obras de infraestrutura e no financiamento à indústria. 7. Regularize a propriedade imobiliária segundo a fórmula do Hernando de Soto. 8. Desburocratize as microempresas. Fomente, sem tentar dirigí-la, toda forma de economia informal. 10. Res envie-lo, que funciona no canal! 11. Descnychθo, que funciona no canal! 11. Desculpa,第一o, todas as a delas! 10. Descap thrive!